Eu já estou também com o Reginaldo Urbano Argentino, ele é diretor da Caritas do Estado do Paraná. Nós já conversamos esses dias, né? Tão bom, né? A gente conversa de vez em quando, você já faz parte, né? Eu sempre falo assim que são figuras do programa Nossa Casa e eu tenho o maior prazer em poder ter vocês e poder sempre falar de assuntos importantíssimos, né Reginaldo? Com certeza. Como esse aqui, nós já conversamos aí com o doutor Juliano e vou conversar um pouquinho com você também a respeito do assunto. Porque eu sei que vocês estão todos muito envolvidos com isso. Até o nosso próprio Papa está falando sobre isso. Porque se não fosse tão perigoso, o Papa não iria falar. Ele está começando a falar até do nosso país, da nossa presidente, se ele está falando porque a coisa está feia mesmo, né? Eu já estou pedindo socorro. Não é isso? O divino, né? Tem uma palavra na Bíblia Sagrada que diz assim, Senhor, vinde em nosso auxílio sem demora, né? De fato. Também é um prazer, né? Estar sempre nesse programa que a gente sabe o quanto é realmente em um arama, e não só em um arama, mas o quanto tem essa preciosidade, esse valor. E nesse momento, assim, trazendo, de certa forma, eu me preocupo, assim, um tema que de momento nos dá tristeza, amargura, angústia, né? Como pai de família, como um agente Caritas, um pai de família que vê a possibilidade dos seus filhos e netos serem contaminados, não só a mim, mas todos eles. Como será o futuro dessas crianças? Dá um desespero. Perfeitamente. Saber que eles, daqui a pouco, vão ser cancerosos justamente por uma radiação, né? Enquanto Caritas, esse organismo da Igreja Católica, que é ecumênica, não sei se você sabia disso, mas a Caritas não é só com a Igreja Católica, mas ela é ecumênica. Sim, com todas as igrejas. Sim. E importante porque a Caritas defende, assim como a Igreja, a defesa da vida desde o princípio ao fim, né? E essa organização, esse organismo enquanto Caritas no Brasil todo, o Estado do Paraná, né? Junto, eu como diretor, mas um conselho e também o secretário, a Mauri, nós nos debruçamos diante dessa situação e vimos nós não podemos ficar inerte nessa situação. Por isso, junto com a Coesos, junto com o Juliano e toda a equipe da 350.org, junto com a Coesos, junto com outras organizações, aqui em parceria com a Câmara Municipal, né? Legislativo, Executivo e com todos e tantos, né? Com os nossos irmãos evangélicos e outras organizações em luta contra o fracking. Porque dizer assim fracking é uma palavra que o Juliano ainda dizia, doutor Juliano, eu digo Juliano até, né? Doutor Juliano, no sentido de realmente de uma amizade construída, né? Mas diz assim, que é importante, eu acho que trazer aqui, na situação que nós estamos, exatamente de um moarama, e ele já disse, que atinge toda a região e que toda a região pode atingir também o moarama, que essa palavra fracking nós temos que nos acostumarmos, não no sentido de, ah, então tudo bem, deixe o fracking, mas é não ao fracking, né? E perceber que isso vai afetar a minha, a sua e a vida da nossa população. E eu dizia em um dos momentos que os nossos vereadores, né, estão fazendo a parte deles no momento. Podemos dizer com toda a certeza, estão nos representando, sábado vamos para a frente da Câmara, para dentro da Câmara Municipal, para acompanhar já na certeza de que vai ser aprovada essa lei, mas não basta, não basta. É importante que nós entendamos que esse nosso estar lá, na marcha, amanhã, às 19h30, no Centro Cultural, e sábado, às 9h da manhã, na Miguel Roçafa, e na marcha pela vida, o não fracking, o moarama, liberte-se do fracking, o moarama e região, significa que nós estamos dizendo para o Golias, que esses Davi, que estão aqui, profeticamente, no momento, dizendo que, por menor que seja, talvez nem uma pedra, um grão de areia, mas que ela tem um poder, o poder da população, um poder popular, que pode transformar, inclusive, dizer, àqueles que têm maior interesse em fraturar e extrair e se aproveitar deste gás nocivo à nossa saúde, à nossa vida, que, eu não me canso de dizer, que vai afetar todo o nosso sistema hídrico, cadeia alimentar, todo o sistema biodiverso. Então, quer dizer, nós temos que estar lá para dizer, nós somos o povo que não queremos, o moarama, região, nós não queremos, nós não aceitamos o fracking aqui. Tamiris, é de tirar o sono. Exatamente. É verdade. A gente fica até sem vontade de dormir, sabia? É de tirar o sono mesmo, né? Qual mensagem você deixa aí? Reforça o convite para sábado. Muito bem. Então, você que nos ouve e assiste, nós precisamos de você. Você é importante. Se você não for, ah, deixe que os outros vá. Eu também disse. Para que o povo fazer lá, né? Ah, já irão outros. Não, é você, eu, você, que temos que ocupar esse espaço. Então, sábado, nós te aguardamos, te esperamos, para juntos nós caminharmos, não com tristeza, mas com alegria do nosso coração, numa marcha, sabendo que nós temos a força para mudar, para transformar e dizer não ao fracking. É essa a mensagem que eu deixo no convite. Vamos lá, praça Miguel Rossafa, nove horas da manhã, no sábado, dizer, liberte-se do fracking. O Moarama e região, não fracking. É isso aí. Convite feito, hein? Mas eu agradeço teu carinho. Eu quero conversar com o vereador de Emerson também, Castilho, que está aqui. Vamos falar com ele, vamos ver a posição daquilo dos vereadores, né? Como que está tudo, porque sábado vai ter o encontro na Câmara dos Vereadores. Então, eu quero que ele passe também pra gente. Agradeço o carinho e a atenção de vocês. Como eu não consegui estar lá na Câmara dos Vereadores, pra coletivo, de uma certa forma até foi bom, porque aqui eu estou tendo mais tempo pra conversar, porque o assunto é importantíssimo. O programa Nossa Casa, hoje, gente, praticamente o assunto é esse. Uma hora de programa, mas o assunto tem que ser esse. Porque eu amo vocês que estão em casa, vocês que acompanham o programa Nossa Casa já há dez anos, praticamente. Qual que é a minha obrigação? De mãe, de avó, de tia, seja o que for. É também cuidar da sua saúde. Porque o programa Nossa Casa aqui é saúde, culinária, assuntos gerais. E eu gostaria muito que você também se amasse, de verdade, e fosse pra praça junto com a gente, sábado às nove horas. Eu aguardo vocês. E obrigada sempre. Se o Papa Francisco estivesse aqui, ele que diria também, muito obrigado. Se Dom João estivesse aqui, diria muito obrigado, em nome da igreja. Mas o Papa Francisco, eu te diria exatamente, eu acredito, penso eu, que a partir da Laudato Si, ele diria, realmente, nós precisamos lutar. Porque é esse exemplo que ele está dando. E é uma pessoa que nós temos como figura que está combatendo. O Frack, quando na Laudato Si, em uma parte ele diz que é urgente que nós nos libertemos dos combustíveis fósseis. Partamos para, né, cada vez mais para as energias renováveis. Obrigada, que Jesus te abençoe. E boa sorte pra nós, né? Amém. Tomara a Deus que a gente consiga mesmo. Iremos conseguir. Nós vamos conseguir. Juntos. E juntos? Temos um Deus tão poderoso, tão maravilhoso. Claro. Deus, e Deus está nos dando essa missão, né? Nos permite, aliás, assumir essa missão a favor da vida. Afinal de contas, ele é caminho, verdade e vida. Tchau, tchau. Tchau, tchau.